Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando vocês a como alterar a velocidade do ponteiro da setinha do mouse. Só que esse método que eu ensinei é no Windows 10, o vídeo de 2020. Então hoje eu vou ensinar você a fazer esse mesmo procedimento aqui, esse mesmo processo no Windows 11. Estou utilizando aqui o Windows 11 e é um pouquinho diferente, é muito diferente aqui no Windows 11. Tem dois métodos aqui, o mais complicadinho e o mais fácil. Vamos pelo mais fácil. Primeiro você vem aqui nessa lupa de pesquisa e coloca apenas isso. Só escreva assim, mouse em inglês, dá um Enter e pronto, você já está aqui na função, velocidade do apontador do mouse. Aí aqui você coloca menos, olha como é que ficou bem lento, está vendo? Ou você vem aqui e altera para mais rápido. Eu gosto de deixar ele aqui no 17 mais ou menos, ou no 15, 16. Vou deixar aqui o meu no 15. Bom, o outro método que existe é você vir aqui na bandeirinha do Windows, em configurações. Bluetooth e dispositivo, rola a tela para baixo. Vem aqui em mouse. Vem aqui em mouse. Clicou em mouse, você já está na função aí que você quer alterar a velocidade do teu mouse. Beleza? Beleza, galera? Deixe o like aqui no vídeo, inscreva-se aqui no nosso canal no YouTube. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado e até mais. Valeu!